Hacker invade o sistema da NASA e revela que aliens existem. O que você seria capaz de fazer se tivesse um profundo interesse em OVNIs e aliens? Será que essa curiosidade te levaria ao ponto de hackear o Pentágono, a NASA, a Força Aérea dos Estados Unidos e até mesmo a própria Marinha Americana? Tudo isso com o objetivo de poder confirmar que aliens existem. E então, você acredita em extraterrestres? Inúmeros mistérios sobre alienígenas pairam no ar. E agora é hora de desvendar os segredos que estão guardados há muito tempo. Nossa série cósmica, a verdade se revelará de maneiras surpreendentes. Esteja preparado, afinal, a busca pela verdade está apenas começando. E a resposta para a pergunta que todos fazem pode estar mais próxima do que imaginamos. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Alienígenas são criaturas que os cientistas vêm estudando há décadas. E apesar de todos os relatórios sobre esses seres, os cientistas não foram capazes de decodificar informações suficientes para confirmar se eles realmente existem. Mas isso foi o que fomos levados a acreditar. Então, informações da NASA acessadas pelo hacker Gary McKinnon revelaram que eles não apenas encontraram essas civilizações avançadas, mas também estão escondendo do público. Gary McKinnon, também conhecido como hacker escocês, atualmente tem 57 anos. E chegou a ser acusado pelos Estados Unidos de ter cometido o maior ataque cibernético de todos os tempos. Gary acessou ilegalmente e danificou mais de 57 mil computadores do Exército Americano, da Aeronáutica, do Pentágono e da Agência Espacial Americana NASA entre fevereiro de 2001 e março de 2002. Perseguido em 59 estados americanos por oito acusações, McKinnon é acusado de ter cometido o maior ato de pirataria informática de todos os tempos. Uma das atas de acusação destaca que algumas das informações recolhidas por McKinnon poderia ser direta ou indiretamente úteis a um inimigo dos Estados Unidos. De acordo com Washington, os prejuízos causados por McKinnon se elevam a um milhão de dólares. Gary McKinnon é o melhor do mundo dos hackers. Afirma que as autoridades americanas se enganaram sobre suas reais motivações. Ele não nega que algo tenha acontecido. Não nega ter acessado o sistema de informática deles. Mas qual seria o seu real motivo para fazer isso? O que levou Gary a fazer tudo o que fez? E o que ele descobriu ao acessar todos esses sistemas? Gary McKinnon Como é comum na maioria dos hackers, tudo o que Gary aprendeu foi por conta própria. Aos 14 anos, ele recebeu o que seria seu primeiro computador, iniciando assim um vínculo precoce com a informática. Naquela época, seu interesse por computadores e suas possibilidades era apenas um hobby, despertando muita curiosidade, embora ele ainda estivesse na escola e tivesse que lidar com várias responsabilidades. Aos 17 anos, ele decidiu deixar a escola para trabalhar. Seu primeiro emprego como cabeleireiro não foi exatamente a realização de seus sonhos, tampouco algo que o entusiasmava. Paralelamente, tentou encontrar outras formas de ganhar dinheiro. Foi só na década de 90 que Gary descobriu que poderia transformar seu hobby em profissão. Gary mergulhou nesse mundo, matriculando-se em um curso que o levou a obter o diploma necessário para trabalhar como administrador de rede. Mas essas habilidades que Gary estava adquirindo lhe serviriam para algo muito maior. Desde jovem, Gary sempre foi fascinado por OVNIs, acreditando firmemente em sua existência e na suposta conspiração do governo americano para escondê-los. Essa convicção se assemelhava à filosofia do projeto de divulgação, fundado pelo fólogo americano Stephen Greer, em 1993, que buscava revelar uma conspiração do governo dos Estados Unidos sobre OVNIs. E o que levou Stephen a ter interesse inicial e desenvolver esse projeto foram dois casos que aconteceram quando ele ainda era uma criança. Stephen nasceu em 28 de junho de 1955, e em 9 de dezembro de 1965, quando ele tinha apenas 10 anos, um dos incidentes mais misteriosos da história aconteceu em Kaksberg. Naquele dia, uma gigantesca bola de fogo foi avistada em seis locais diferentes nos Estados Unidos, levando os moradores da vila de Kaksberg a revelar um ruído de colisão, vibrações e sinais de fumaça azul surgindo da floresta. Relatos de detritos metálicos quentes também surgiram em Michigan e no norte de Ohio, enquanto a área metropolitana de Pittsburgh registrou explosões sônicas. Tudo isso foi quase imediatamente atribuído àquela misteriosa bola de fogo. Quando militares chegaram ao local do acidente, isolaram a área e transportaram um enorme objeto metálico em forma oval com hieróglifos estranhos na traseira de um caminhão. Esse objeto peculiar foi levado para a base da Força Aérea em Ohio e seu tamanho era comparável ao de um ônibus. Inicialmente, o Pentágono afirmou que o objeto era um meteorito, oferecendo poucos detalhes adicionais. No entanto, as opiniões e respostas variadas sobre o incidente suscitaram suspeitas de encobrimento por parte da NASA. Inclusive, Steven duvidou da resposta dada pela agência e 28 anos depois iniciou seu projeto. Gary apoiava firmemente essa organização e as testemunhas que traziam à luz informações sobre o assunto. Diante de tudo isso, Gary decidiu, desde cedo, seguir o que acreditava. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse deixado a coisa de lado. Mas Gary estava determinado a descobrir a verdade a todo custo. O início Tudo começou no início do século XXI em 2001. Naquela época, Gary estava desempregado havia algum tempo. Não necessariamente porque tinha sido demitido. Ele pediu demissão de seu emprego em uma empresa de tecnologia corporativa, sendo mais específico uma empresa de telecomunicações porque achava seu trabalho muito chato. Passava os dias em sua casa em Londres, no bairro Butmere, no norte da cidade, pesquisando falhas de segurança em diversas redes de computadores. Seu nome se tornou conhecido na internet pelo apelido de Solo. E assim, sozinho em sua casa, ele realizava a maioria de seus ataques. Os ataques começaram a obter acesso a sistemas militares complexos, aparentemente usando técnicas simples detalhadas por ele mesmo em sua casa. Gary utilizava um script para procurar computadores em redes onde as senhas padrão não tinham sido alteradas. E foi assim. Ele conseguiu acesso às redes da NASA, Marinha, Departamento de Defesa e Força Aérea dos Estados Unidos, até penetrar na rede do Pentágono. É importante ressaltar que estamos falando de uma rede de alto calibre, altamente segura e paga. Até hoje, essa rede é considerada uma das mais seguras do mundo, recebendo uma quantidade absurda de ataques todos os anos, mas poucos conseguem penetrá-las. E quando conseguem, são derrubados em milésimos de segundos. Mas quando Gary acessou, não se contentou em apenas bisbilhotar. Ele aproveitou a oportunidade para roubar toneladas de senhas e informações. E não parou por aí. Ele deletou 1.300 contas de usuários e deixou toda a rede de computadores do Departamento de Defesa fora de serviço por quase uma semana. As intenções de Gary, apesar desse deslize, eram um pouco mais humanistas. Seu principal objetivo era procurar evidências de existência de óvnis e provar que o governo dos Estados Unidos possui tecnologia antigravitacional. Segundo Gary, essa tecnologia fica oculta porque o governo americano não tem interesse em produzir energia livremente. Eles preferem uma forma de energia limpa que não contamine o planeta. E se isso viesse à tona, poderia afetar toda a indústria do petróleo e da energia nuclear. Portanto, o governo americano evita comentar sobre isso e uma vez que Gary obteve acesso a todos esses sistemas, descobriu várias coisas que se tornaram públicas pela imprensa. De início, ele compartilhou uma lista de agentes da NASA e de outras agências secretas, aparentemente separados em duas colunas, uma coluna para agentes humanos e outra para não-terrestres. Essas listas incluíam pessoas e entidades biológicas não-terrestres envolvidas em missões espaciais ou com locais onde foram realizados intercâmbios ou missões científicas e militares. Além disso, o arquivo de oficiais não-terrestres continha nomes e patentes diferentes dos humanos. A Força Aérea dos Estados Unidos também continha informações sobre naves que não se assemelhavam a nenhuma espaçonave conhecida, referindo-se à tecnologia avançada como a suposta nave antigravitacional secreta, capaz de realizar viagens interestelares através de buracos de minhoca e dobrar o espaço e o tempo sobre si mesma. Por outro lado, Gary testemunhou ter acesso a múltiplas imagens e vídeos de diferentes resoluções de naves espaciais, especialmente uma prateada em forma de charuto que aparentemente orbitava o hemisfério norte da Terra com esferas geodéssicas em ambos os lados. Além dessa nave em particular, ele aparentemente teve acesso a muitos arquivos de projetos espaciais catalogados, como projetos reservados ou negros que descrevem naves com configurações e estruturas muito diferentes das convencionais terrestres. Os projetos negros têm envolvimento de diversas agências e empresas contratantes, tanto europeias quanto americanas, e estavam aparentemente relacionados. Segundo Gary, há imagens de frotas de naves em missões espaciais na Lua e em outros planetas, e até satélites não especificados que não são divulgados ao público. Gary encontrou arquivos classificados como ultra-secretos, descrevendo estratégias militares e operações secretas em certas regiões do planeta, incluindo o Ártico. Além disso, teve acesso à documentação de novas armas avançadas, projetos de defesa e até mesmo informações sobre empreiteiros militares envolvidos em engenharia reversa de tecnologia não terrestre. Uma das descobertas notáveis foi um extenso banco de dados, com diversos arquivos fotográficos e imagens de satélite no prédio 8 do Johnson Space Center, uma instalação da NASA utilizada para atividades tripuladas. Nesses arquivos, Gary observou como as imagens foram processadas para eliminar qualquer evidência de naves extraterrestres, organizadas em diretórios como filtrado, não filtrado, processado e não processado. Gary estava empolgado com suas descobertas e conseguia confirmar a existência de informações intrigantes. No entanto, sua operação não passou despercebida. Operando sem uma VPN e utilizando seu próprio IP público, ele violou a primeira regra fundamental de todo cibercriminoso, não operar a partir do IP público de sua residência. Com tantas conexões feitas, acabou sendo rastreado e, em meados de 2002, foi preso pelo National High Tech Crime Engine e pela National High Tech Crime Unit. Os Estados Unidos classificaram suas ações como ataques terroristas e solicitaram sua extradição. A extradição é um reconhecimento judicial no qual uma pessoa acusada ou condenada por um crime de acordo com a lei de um estado é detida em outro estado e devolvida ao primeiro para ser julgada ou cumprir a pena imposta. A defesa do hacker Antes do julgamento, Gary McKinnell demitiu seu advogado em Sevilha e enfrentou um grande problema, pois se fosse considerado culpado, poderia enfrentar uma sentença de até 70 anos de prisão. A defesa de Gary e de sua mãe baseia-se no fato de Gary sofrer de Síndrome Asperger, um tipo de autismo que dificulta delimitar claramente o que deve ser dito e seguir regras de comportamento social. Após quase sete anos de luta jurídica para evitar sua extradição para os Estados Unidos, Gary acabou sendo derrotado, enfrentando cerca de 20 acusações que poderiam resultar em uma sentença de até 70 anos de prisão. Alguns acreditam em Gary e em suas palavras, enquanto outros têm dúvidas. Gary nunca apresentou evidências concretas de suas alegações, como imagens ou documentos baixados. Ele afirmou que o programa que usou para obtê-las não permitia salvar imagens, o que levanta suspeitas. É intrigante que um hacker capaz de invadir o Pentágono não tenha pensado em capturar evidências visuais de suas descobertas. Gary admitiu que todas as suas invasões foram feitas sobre o efeito de álcool e canabis, o que levanta ainda mais dúvidas sobre a veracidade de suas alegações. Mas Gary também afirmou que os Estados Unidos, assim como os outros países, estavam escondendo informações sobre a existência de seres alienígenas e naves de origem extraterrestre. De acordo com essas teorias, a população mundial não estaria preparada para saber detalhes sobre uma civilização humana fora do nosso planeta. E a ideia de que revelar tais informações poderia causar pânico e resultar o caos em uma escala global. Enquanto isso, há outras teorias que afirmam que os governos fizeram alianças militares para a troca de tecnologia com seres de outros planetas. Toda essa história causou um grande alvoroço e Gary começou a ganhar apoio em 2009. O empresário escocês ofereceu 100 mil libras para ajudar com os custos de sua defesa. Nesse mesmo ano, um ex-engenheiro aposentado do escritório-geral da NASA também declarou apoio a ele, desafiando os esforços das autoridades para capturá-lo. Se o governo americano estava tão empenhado em capturar esse homem, pode ser que haja algo que as autoridades estejam escondendo. Mas me conta aí, qual a sua opinião sobre esse caso afinal, hein? Deixe aqui nos comentários. E até o próximo episódio!